Sete e meia, a Câmara dos Vereadores aprova em definitivo a revisão do Plano Diretor da Cidade de São Paulo. Quem acompanhou foi a repórter Maju Arruda Leite. Os vereadores de São Paulo aprovam a revisão do Plano Diretor da Capital por 44 votos a favor e 11 contrários. A análise da matéria levou mais de oito horas, com bate-boca entre os parlamentares e a presença de diferentes entidades da sociedade civil em plenário. O texto define as regras para o crescimento da cidade de São Paulo. Uma das principais mudanças é a ampliação do raio permitido para a construção de prédios perto de estações de trem e metrô. A distância passou de 600 para 700 metros. Nos lugares próximos aos corredores de ônibus, o perímetro aumentou de 300 para 400 metros. A permissão para a construção dos edifícios ainda depende da lei de zoneamento. Hoje, as construtoras podem fazer prédios com área útil duas vezes maior que o espaço total. O texto amplia o coeficiente para três vezes o tamanho do terreno. Apartamentos com menos de 30 metros quadrados não terão direito à vaga de garagem. O benefício será apenas para cada 60 metros quadrados de área total construída. Segundo o relator Rodrigo Goulart, do PSD, as mudanças foram discutidas de forma democrática. Tudo foi analisado, não só essa questão de vagas, de expansão ou não dos eixos, mas principalmente essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, mas principalmente a produção de habitação de interesse social. Então, tudo isso foi discutido aqui, onde deve ser discutido, nas mais de 50 audiências públicas e toda a participação aqui de todos os 55 vereadores nesse processo democrático e participativo. Já a vereadora Luana Alves, do PSOL, apontou alguns retrocessos da revisão do plano diretor. Vai trazer a possibilidade de verticalizar com prédios de alto padrão, com muitas vagas de garagem, perto dos eixos, que é o lugar que tem transporte público, corredor de ônibus, metrô. Então, a orientação que tinha da última revisão, que era adensar 100 vagas de garagem ou com menos vagas de garagem perto do transporte público, que era para racionalizar a cidade, para melhorar o meio ambiente, para melhorar o viver na cidade, isso vai ter retrocesso. A proposta aprovada prevê a criação de mecanismos para a fiscalização da construção de moradias populares que hoje recebem incentivos para serem construídas, mas sem monitoramento do poder público. O trecho que isenta os estádios do Palmeiras, São Paulo e Corinthians de pagarem o imposto sobre serviços, o ISS, foi retirado. O texto aprovado da revisão do plano diretor agora segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Bandeirantes 733